O corpo do adolescente de 15 anos que estava desaparecido foi encontrado em um rio na região do Vale do Aço. Saulo, de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, Cauã Fernandes dos Santos, de 15 anos, desapareceu no último domingo. Ele tomava banho com outras pessoas no Rio Santo Antônio, na zona rural de Assucena, bem aqui no Vale do Aço. Ainda segundo o registro da corporação, outra criança que estava com um adolescente também foi puxada pela correnteza, mas ela conseguiu ser salva por algumas pessoas que estavam no local. Portanto, essas mesmas pessoas tentaram ajudar, tentaram salvar Cauã, porém não conseguiram. As buscas começaram no domingo e foram concluídas na manhã desta quarta-feira, após a localização do corpo do adolescente. Depois de todos os procedimentos, de todos os trabalhos da perícia civil, o Corpo de Cauã foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, na cidade de Ipatinga. Que tristeza, Saulo!